Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Conexões. Aqui o nosso objetivo é democratizar o conhecimento, conectando você com as ideias de pessoas com experiências em educação e ligadas à inovação em educação, tecnologias e linguagens. No programa de hoje, eu recebo a secretária de Educação à Distância da UFSCar, a professora Aline Reale. Aline é doutora em Psicologia, com larga experiência na área de Educação e desenvolve pesquisas sobre aprendizagem e desenvolvimento profissional da docência, formação de professores e base de conhecimento para o ensino. Professora Aline, muito obrigado pela presença. É um prazer recebê-la aqui no Conexões. Eu que agradeço a oportunidade, João. Professora, a UFSCar realizou o primeiro vestibular para os seus cursos de graduação à distância em 2007. Desde lá, já foram sete vestibulares, mais de seis mil vagas oferecidas nos cinco cursos de graduação à distância. Nesse período, fazendo uma avaliação desse período, o que você entende que foi possível de melhor ser realizado e aonde que é possível se avançar ou preciso se avançar? Olha, João, a gente tem que recuperar um pouco a época em que isso aconteceu. A UFSCar aderiu ao programa Universidade Aberta do Brasil. Na época, era o início de uma política pública promovida pelo MEC. E nós não tínhamos, a universidade não tinha uma experiência consolidada em ações de educação à distância, exceto algumas experiências pontuais com alguns professores. Então, o que aconteceu? Naquele momento, na aprovação da oferta dos cinco cursos, que ainda permanecem, nós fizemos, usamos a seguinte estratégia. Naquele momento, praticamente, as propostas dos cursos tinham uma aderência muito grande com o que é trabalhado no presencial. Então, era quase que uma reprodução do modelo presencial para o modelo à distância. A universidade adotou as seguintes estratégias. Contratou o pessoal especializado, que veio colaborar com alguns professores que já estavam aqui, que são da universidade, já eram da universidade, para exatamente instalar, vamos dizer, a ideia de uma EAD mais profissional, mais consolidada. Então, foi a época em que vieram, nós tivemos algumas vagas, então, foi a época em que veio o professor Mil, a professora Valéria Esperdut Lima, que hoje está na Unifesp, professora Joyce. Em conjunto com a professora Denise Abreu Lima, que já era da casa e que também tinha alguma experiência com a EAD, começou-se, então, a coordenação, então, do sistema AB aqui da UFSCar, começou a trabalhar com ações na modalidade AD de uma maneira mais sistemática. Então, isso, na época aí, 2006, 2007. E isso perdurou até a instalação da Secretaria de Educação à Distância, que ocorreu no final de 2008, começo de 2009. Com a Secretaria, a gente tinha um espaço para trabalhar de uma maneira mais consolidada e também fazendo uma aproximação maior com a universidade, as ações de EAD com a universidade. Então, a Secretaria se estruturou nessa ocasião internamente para exatamente poder, ao longo do tempo, dar conta, não apenas das iniciativas relacionadas aos termos B, mas quaisquer outras iniciativas que adotem a modalidade à distância como alternativa de ensino. Então, eu diria que a gente aprendeu muito. Foi um período, tem sido ainda, né? Um processo de aprendizagens intensas e que envolve um contingente muito grande de pessoas. Quer dizer, naquela ocasião, a gente tinha os coordenadores de curso, eu era, inclusive, coordenadora do curso de pedagogia. Então, era um grupo aí de 20, 30 pessoas. Hoje, somos mais de 200 pessoas que atuam em Adeno Fiscal. Ao longo do tempo, foi possível a gente estabelecer parâmetros, né? Referenciais mínimos, desenhar propostas formativas e de curso que estão mais de acordo com o que se espera de uma educação à distância de qualidade. Eu diria que a gente ainda tem muitos desafios pela frente. Quer dizer, hoje a EAD se coloca quase que mandatória nos cursos presenciais. Então, eu acho que a SEAD vai estar abrindo, em um futuro próximo, um outro espectro de atuação em que a gente vai ter que auxiliar a universidade como um todo a incorporar a EAD qualificada, com objetivos bem definidos, com parâmetros de atuação, enfim. Pelo que você me diz, ao longo desse período, desses últimos sete anos, foi construído um modelo de EAD, ou enfim, formatado um modelo de EAD com a cara da UFSCar. Um jeito UFSCar de fazer educação à distância, se a gente pode chamar assim, que inclusive tem sido a referência, se tornado uma referência até no Brasil. A gente recebe muitas visitas de comitivas, de comitês de outras universidades para conhecer o nosso modelo. Que elementos que você destaca da nossa EAD, ou desse jeito UFSCar de fazer educação à distância, professora? Talvez eu preferisse falar no jeito de fazer EAD do que propriamente o modelo, porque acho que o modelo teria algumas outras implicações até epistemológicas, que eu acho que não se aplica, pelo menos não nesse momento. O que eu percebo é o seguinte, com a estrutura que a gente conseguiu montar, e com o tipo de profissional que a gente conta, está sendo possível a gente cercar alguns aspectos que são relevantes para a EAD. Primeiro, ensinar na EAD é diferente de ensinar no presencial. Então, todo o processo de formação docente tem sido garantido, e a gente hoje trabalha com um processo de formação que a gente tenta auxiliar o professor que tem vontade de atuar com a EAD, que ele possa construir o que a gente chama de identidade profissional de docência em EAD. Que ela é muito particular, por quê? Porque ela é diferente daquela docência da sala de aula que eu entro e eu tenho um contato direto com 20, 30, 50 alunos. Ele vai ter que trabalhar dentro de uma estrutura, com outros profissionais, cada profissional com uma tarefa específica, incluindo a questão do tutor. O nosso modelo de EAD, que a gente adota, usa o tutor como um interlocutor junto com um aluno. Então, o professor também vai ter que aprender a lidar com esse ator. É um formato, de fato, diferente daquele que a gente está acostumado a trabalhar no presencial. No presencial, a atividade docente é muito pautada na sensibilidade que o professor tem à medida que ele vai trabalhando o conteúdo. Se o aluno não entende um conteúdo, levanta a mão, faz uma questão, ele vai, reformula a forma de ensinar na EAD, ele tem que antecipar uma série de aspectos relacionados, por exemplo, a esse tipo de coisa. Ele tem que ter algumas alternativas, porque, naturalmente, embora o ambiente virtual seja flexível, ele às vezes exige, vamos dizer, você ter algumas coisas pré-estabelecidas ou programadas, como atividades alternativas, formas diferenciadas de representar o conteúdo e assim por diante. Então, no que diz respeito à docência, voltando à pergunta que você me fez, eu diria que a gente tem primado por um processo de formação docente de excelente qualidade. O mesmo acontece com a formação dos tutores, que também me parece que é um diferencial. Quer dizer, de um lado, a gente tem, pelo fato de sermos uma universidade, com muitos cursos de pós-graduação nas diferentes áreas, faz com que o nosso corpo de tutores, e nós temos um banco de tutores de quase mil nomes, mil profissionais, ele seja altamente qualificado. Quer dizer, os nossos tutores, de um modo geral, têm, no mínimo, mestrado, ou são doutores, ou estão fazendo esses cursos. Então, isso também já qualifica no que diz respeito ao domínio do conteúdo específico, da parte do tutor. Então, ele não é simplesmente alguém que vai dizer, ah, você fez a tarefa legal. Não, ele é um profissional que tem um repertório, um conhecimento profissional, que o qualifica a interagir de uma maneira, vamos dizer, adequada com os estudantes. Por outro lado, a gente tem, no que diz respeito a toda a parte tecnológica, quer dizer, a gente tem um grupo bastante grande de profissionais que vem trabalhando intensivamente para que a gente possa oferecer o que há de mais avançado no que diz respeito ao uso das tecnologias. Então, desde o Moodle até, por exemplo, a possibilidade de a gente ter materiais que são acessíveis a pessoas, independente das suas características ou das suas dificuldades, até hoje a gente vem investindo muito no uso dos chamados dispositivos móveis. Então, de maneira que os nossos estudantes possam ter acesso ao material didático, na verdade, de qualquer lugar mesmo, e usando diferentes ferramentas. A mesma coisa a gente pode dizer com relação ao planejamento, acompanhamento e avaliação de todo o processo do ensino-aprendizagem. A gente tem uma equipe que trabalha de maneira muito, vamos dizer, criteriosa no que diz respeito desde o acompanhamento do processo de ensino, do planejamento, quer dizer, quando o professor vai iniciar a pensar a sua disciplina, já tem um grupo que está lhe dando apoio até o término da disciplina, quando os alunos podem fazer uma avaliação de como foi aquele processo, assim como professores, tutores, e esse é um processo que acaba retroalimentando melhorias no processo como um todo. Temos ainda um setor que olha com muito cuidado as nossas interações com os povos, né? E isso, então, faz com que a gente tente, embora seja também um trabalho bastante difícil, criar uma identidade no polo a respeito do que é fazer parte do sistema UAB da UFSCar. Quer dizer, a UFSCar, ela se preocupa com todas as etapas do processo, né? Desde a formação do professor, o tutor, o acompanhamento, a elaboração de cada curso, de cada disciplina, contato com os polos, todo o desenvolvimento tecnológico, há um aí, um ampário, um cuidado com todas as etapas, né? É um processo extremamente complexo e a gente vem trabalhando, inclusive, no mapeamento de todas as ações e atividades que estão envolvidas. E eu diria que não é uma coisa trivial, quer dizer, uma universidade como a nossa, ela vem investindo exatamente no conhecimento detalhado de como tudo isso acontece, exatamente para que a gente possa promover o que um ensino realmente qualificado, compatível com a fama e a história da nossa universidade. E, nesse sentido, como que você encara, até para além da educação à distância, mas da incorporação das tecnologias na educação de maneira geral? Que parece uma emergência dos nossos tempos, mas quais que você imagina que sejam os caminhos para uma incorporação, uma apropriação qualificada e efetiva dessas tecnologias pelo professor, seja ele da educação à distância ou da educação presencial? Bom, a tecnologia está presente na história do homem, que é giz e quadro negro são tecnologias, né? Então, eu acho que isso já faz parte do processo de ensino-aprendizagem. A incorporação, a mera incorporação, provavelmente não vai qualificar o processo educacional, quer dizer, eu ter uma lousa digital, eu ter um tablet na sala de aula, talvez não faça nenhuma diferença. Outras questões se colocam, né? Eu acho que, hoje em dia, o grande desafio, e, sobretudo, quando a gente pensa nas novas gerações, que são os nativos digitais, é como transformar propostas curriculares mais afeitas a um mundo em que avança com uma velocidade tremenda, novos recursos são utilizados, novas formas de representar as ideias surgem dia a dia, quer dizer, como que as escolas, as universidades, elas podem se apropriar disso com rapidez e de uma maneira qualificada. Por outro lado, pensando no caso do ensino universitário, que tem como, vamos dizer, uma das finalidades formar profissionais, quer dizer, todo o processo formativo da atualidade, ele prevê ou ele exige uma interação, uma relação teoria e prática, que a gente chama, mais intensa, mais extrema. Então, eu vislumbro o seguinte, é importante que os cursos ou as universidades, enfim, que os gestores educacionais tenham clareza de que não faz muito sentido incorporar, tentar incorporar a tecnologia, porque ela, por si só, não vai modificar. É importante a gente pensar que profissional eu quero formar, quais são as demandas do mundo atual em relação a essa pessoa, esse profissional, o que ele tem que saber fazer, né? Muito provavelmente, não importa mais você ter um estoque de conhecimentos fixo, porque tem o Google. E o que importa é a gente saber procurar uma informação, e uma informação pertinente, adequada, né? Então, nesse sentido, é importante que o nosso aluno seja crítico, e assim por diante. Então, na realidade, me parece que a gente está vivendo uma época em que vai ser importante a gente revisar um pouco a própria postura da universidade, em termos de quais são, de fato, seus objetivos, e como ela pode se colocar num mundo em que as mudanças, de fato, são muito intensas, muito rápidas, e a gente precisa de profissionais que sejam capazes de gerar conhecimento, sistematizar e de uma maneira adequada. Quer dizer, o que você está me dizendo é que é a partir dos objetivos educacionais que se pensa em quais tecnologias podem vir somar e nos ajudar a atingir esses objetivos, né, professora? Nesse sentido, também, há uma intenção da Universidade Federal de São Carlos em aplicar 20% das atividades dos cursos presenciais que poderiam ser realizados na modalidade à distância. Como é que você entende e encara esse projeto da universidade? Bom, eu acho que essa iniciativa, quer dizer, em primeiro, ela atende até uma deliberação, né, ou uma prescrição, enfim, não sei exatamente qual é a melhor palavra, mas, enfim, da própria LDB, né, quer dizer, a LDB possibilita isso. Faz sentido a universidade usar os 20% exatamente nessa perspectiva, né, que eu estava colocando para você. Não simplesmente usar a EAD como repositórios, ambientes virtuais como lugar que eu vou lá, penduro textos em PDF e simplesmente, né, mando mensagens de e-mail para os alunos. Me parece que a ideia que a UFSCar defende não é exatamente essa, né. A gente vem investindo aqui na SEAD um pouco no estudo de possibilidades, né, do uso dos 20% e a gente vem apostando na ideia de que talvez seja conveniente que os cursos deliberem disciplinas inteiras na modalidade de distância, de modo que essas disciplinas possam acompanhar aqueles parâmetros que vêm sendo indicados como adequados, como pertinentes, né, e que também se apropriam um pouco da ideia que hoje tem sido bastante veiculada da chamada educação híbrida. Então, os objetivos educacionais, eles vão apontar para uma maior flexibilidade, para uma maior relação teoria e prática, talvez por uma maior interdisciplinaridade e assim por diante. Então, a questão dos 20% se coloca, a meu ver, nessa perspectiva. Aqui na SEAD a gente vem trabalhando no sentido de desenhar quais seriam os apoios que a SEAD potencialmente poderia oferecer para a universidade como um todo. Quer dizer, o que você está me falando é que a gente parece que está caminhando para uma educação sem rótulo, se ela é presencial ou à distância, se eu tentar utilizar das metodologias, de metodologias da educação à distância e da educação presencial para pensar numa educação aí coerente com as demandas dos novos tempos. É, me parece que sim. O que a gente percebe é que dificilmente, ou cada vez mais, é difícil as pessoas aceitarem permanecer, ficar sentadas oito horas assistindo alguém falando para um quadro, só escutando. Os alunos não... não faz sentido esse tipo de interação. Por outro lado, as chamadas metodologias ativas, em que o aluno tem um papel de protagonista na construção do conhecimento, eles se mostram bastante relevantes nos dias atuais. Quer dizer, se não importa mais eu ser uma enciclopédia ambulante, mas eu tenho que ter alguns conhecimentos básicos para que eu possa construir novos conhecimentos, a universidade tem que me ensinar a fazer isso, ou oferecer oportunidade para que eu desenvolva um repertório, uma base de conhecimento compatível com esse tipo de expectativa. Quer dizer, de um lado, o mundo do trabalho já apresenta essa característica. Então, as pessoas transitam em diversas áreas, diversas atuações, aquela ideia de você entrar no emprego e permanecer ao longo da vida naquela atividade, ela já não faz mais muito sentido. Então, é absolutamente essencial que a universidade olhe e se organize internamente para poder responder a esse tipo de circunstância. e nesse sentido, trabalhar ou ensinar por meio de artefatos digitais ou por meio da tecnologia, ela acaba fazendo todo sentido. Quer dizer, talvez a vinda do estudante presencialmente a uma sala de aula, ele venha fazer outras coisas que não sejam ler um texto ou responder uma lista de exercícios. Isso ele pode fazer da casa dele, de qualquer outro lugar. Talvez o que ele tenha que vir fazer aqui seja discutir o que ele encontrou de novidade, trabalhar em grupos, sair para o campo, enfim. Outras ações. E essas novas ações a serem propostas para os alunos, essas metodologias ativas, o uso das tecnologias, tudo isso impacta a própria formação dos novos professores, docentes, os cursos de pedagogia que têm que estar atentos também a essas mudanças. Sem sombra de cura. O que não implica que esses profissionais não tenham que ter uma base de conhecimento específico sólida. Quer dizer, não é só saber fazer. Eu tenho que saber fazer, mas com o conteúdo. Quer dizer, seja na formação de qualquer profissional e, em particular, de professores. Quer dizer, não adianta a gente ficar discutindo metodologias ativas, mas se eu não tenho clareza do que ensinar, enfim, da relevância do que ensinar e tenha domínio pleno daquilo. Bom, muitas mudanças devem estar vindo por aí. A gente tem que estar atento a todas elas, não é isso? Com certeza, com certeza. A universidade, ela é viva e ela tem que estar seguindo, vamos dizer, o avanço da sociedade. Enfim, em um certo sentido, em alguns momentos, ela deve estar até à frente e lançando novas ideias e novas propósitos. Isso aí. Professora, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença nessa conversa tão legal aqui no Conexões. Muito obrigado. Eu que agradeço. A vocês que nos assistem, o meu abraço e até a próxima edição do Conexões. 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 Conexões.